O retorno das atividades dos técnicos administrativos em educação da UFSM em todos os campos começou a ser realizado de forma totalmente presencial a partir do dia 1º de novembro. Os docentes podem realizar suas atividades acadêmicas de forma presencial, utilizando as salas e os laboratórios da instituição em conformidade com o rede. A decisão do retorno foi tomada pois a vacina contra a covid-19 foi disponibilizada a 100% dos servidores da instituição. Para que a retomada das atividades presenciais pudesse ocorrer de forma segura, todos devem seguir os protocolos de segurança constantes do Manual de Biossegurança da UFSM. Obrigado por assistir!